Hoje eu vou te mostrar os conceitos de um drive animal na sua pedaleira. E aí, tudo bem? É Erick Paulucci aqui, que bom te receber no canal pra gente falar de guitarra e tecnologia, mas olha só, antes de eu te ajudar, você me ajuda. E sabe como? Se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o seu like, comentando o que é que você achou desse vídeo, quais outros vídeos mais que é ver aqui no canal, porque todo dia tem muita coisa bacana aqui, reviews, dicas, aulas, tudo feito com muito carinho pra você aí do outro lado da telinha. Mas olha só, hoje eu vou te ensinar a montar um timbre de drive animal, em linha, e vou usar uma pedaleira antiga pra isso, te mostrando esses conceitos e mostrando principalmente que você não precisa ter o equipamento mais caro do mundo pra ter um som excelente de guitarra. Até porque a principal peça do seu timbre é você. Mas vamos lá, eu tô aqui com essa Boss GT100. Essa aqui em especial, a pronta entrega com os meus grandes amigos da G3 Music, aliás, se você gostar desses timbres que eu vou te mostrar aqui agora, ela tá lá, pronta entrega, ela pode ser sua. Mas vamos direto ao ponto. Olha só que legal. Eu quero antes te mostrar um overview bem rápido dessa pedaleira. Aqui na minha telinha da esquerda, eu tenho a minha cadeia de pedais. Na minha telinha da direita, eu mexo em cada um dos pedais que eu escolho aqui. Portanto, o que é legal? Todos os controles que você vê aqui, você assimila direto com a função de escrita na tela. Como, por exemplo, o Move, que troca a ordem do pedal na cadeia. Select, escolhe quem eu quero mexer. E o On ou Off, desliga ou liga o pedal. Agora, olha que bacana. Eu quero te mostrar os conceitos que eu usei aqui e vou fazer a engenharia reversa, pra que você veja como é fácil regular o seu timbre de overdrive. E mais que isso, eu quero te mostrar que não tem mistério nenhum utilizar uma pedaleira. Se você tinha amplificadores e pedais e você trocou pra pedaleira, o sistema, a regulagem, o conceito é o mesmo, não mudou nada na sua vida. A única coisa é que você vai ver os conceitos que você tinha aplicados dentro de uma telinha. É igual escrever numa máquina de escrever e escrever no Microsoft Word. Você tem que saber escrever. Se você fosse montar um set analógico, você teria os pedais que estão na frente do amplificador, exatamente como tá aqui, o amplificador em questão, e aqui os efeitos que estariam no loop. Olha que legal as configurações que eu tô usando. Delay, Reverb. Note que o Delay e o Reverb estão depois do pedal de volume, pra que a cauda continue. Corus e o Tremulo eu deixei depois no loop de efeito. Coloquei um equalizador aqui, que ele tá fazendo um Low Cut e um High Cut. Olha que legal. Um Low Cut em 160 e um High Cut em 5kHz. Caso a sua pedaleira não tenha isso, não tem problema. Você vai mexer principalmente nesse segmento aqui, que é a escolha do seu amplificador e da caixa. Se eu vou trabalhar em linha, o conceito é simples. Eu vou simular o pré-amplificador, a caixa, o falante e a microfonação. Só isso. Uma mesa de som não é feita pra que você ligue um pedal direto nela. Os timbres dos nossos ídolos são os amplificadores microfonados. E só o que você faz numa pedaleira tocando em linha, é emular esse sistema digitalmente. Só isso. Mais nada. E aqui simplesmente tem um Tube Screamer antes do Drive do meu amp. Olha que legal. O Tube Screamer tem Drive, Tone e Volume. Drive seria a mesma coisa que ganho. Portanto, olha como não é diferente mexer num pedal aqui e mexer num Tube Screamer na pedaleira. Só que olha que legal. Antes de eu regular o meu Drive, eu tenho que deixar o conceito dele bonito na fonte. Portanto, eu vou desligar todos os efeitos que colorem o meu som. Desligo o Overdrive. Vou andar aqui na cadeia. Eu vou desligar o meu Reverb. Desliguei o meu Delay. E olha só o resultado. Agora eu vou te mostrar como eu cheguei nesse som de guitarra. Quando você seleciona um pré-amplificador na sua pedaleira, é normal que ele venha com regulagens de fábrica. Portanto, o que eu faço? Eu coloco todo mundo no 50 e venho ouvindo quais frequências me incomodam e quais não me incomodam. Coloquei todo mundo no 50. Vamos ouvir? Primeira coisa que você precisa entender. Corta as frequências que te incomodam antes de você começar a inserir frequência. Se você corrige coisas que estão em excesso, automaticamente o que não está aparecendo por conta desse excesso errado de frequência, começa a aparecer. E aí você vai tirando as suas conclusões do que é necessário ou não. O que você sentir falta, você insere essa frequência. Está faltando grave? Insere grave. Está faltando agudo? Insere agudo. Está sobrando grave ou agudo? Corta. Por isso que para te mostrar como eu cheguei nesse resultado, eu vou tocando e vou alterando. E você vai poder perceber os porquês de cada corte. Outra coisa que é importante. Um dos elementos principais do seu timbre é o seu gosto pessoal. Se você achar que o que eu vou montar aqui está um pouco diferente do que você gosta, não tem o menor problema. Porém, nesse vídeo você vai conseguir perceber o raciocínio. E aí, com o raciocínio, você consegue regular qualquer tipo de distorção, porque você vai saber adequar para você. Aliás, o seu som de guitarra não é um por sete. O seu som de guitarra é a sua mão, sua forma de ouvir, sua forma de tocar, sua forma de regular. São conceitos que se somam para que você chegue no resultado final. O que eu vou fazer aqui é te mostrar como operacionalmente você pode criar isso. Vamos nessa! O que eu vou fazer aqui é te mostrar como operacionalmente você pode usar. O que eu vou fazer aqui é te mostrar como operacionalmente você pode usar. Ou seja, por que eu vou fazer aqui é te mostrar como operacionalmente você pode usar. Outro ponto importante que muda muito o som na sua guitarra Eu estou tocando aqui direto em linha, liguei a minha pedaleira direto na placa de áudio Um dos recursos que você encontra aqui é a microfonação Quanto mais para o canto do seu microfone, mais fechado o som Portanto, esse aqui também é um recurso que pode filtrar o seu som Vou começar com o microfone no centro, mudando para que você veja as referências Eu vou começar com o microfone do seu microfone Agora eu vou tirar mais um pouquinho do agudo E o próximo passo é inserir cada um dos efeitos, olha que fácil Com o Tube Screamer eu empurrei a quantidade a mais de ganho que eu precisava Com o Reverb e Delay eu vou trazer a reflexão, vou molhar o meu som Delay depois do Reverb E o resultado é esse que você ouve agora Agora me conta, gostou dessa aula de hoje? Eu espero que você tenha gostado Não esquece de participar comentando o que mais você quer ver aqui Você tem uma GT100, tem uma outra pedaleira O que mais você quer ver aqui no canal? Deixa eu aproveitar para fazer dois convites super importantes Três na verdade Quero te lembrar que essa pedaleira que você me viu fazer essa aula e montar esses presets Não é a minha GT100 Essa GT100 pertence aos meus grandes amigos da G3 Music E ela está lá, pronta entrega Já com esses timbres aqui do vídeo O link está aqui passando na sua telinha Segundo convite é o seguinte Você tem uma GT100 aí Está querendo um caminho para montar presets rápidos Olha só Não é baixar presets prontos Lembra o que eu comentei? Seu timbre não é um preset pronto Não é um arquivo Sua mão, sua forma de ouvir, sua forma de tocar E esse gerenciamento que você me viu fazer aqui hoje Se você quer se guiar de uma forma rápida, construindo timbres De uma maneira que você se resolve de forma objetiva e dinâmica Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link do guia rápido da GT100 Uma aula rápida de 20 a 30 minutos Onde eu monto alguns presets E te ensino os caminhos para que você possa programar Os amplificadores, as simulações e os efeitos Aliás, está com um valor extremamente promocional O link está aqui na descrição do vídeo E outro convite eu quero te fazer Se você quer se aprofundar Você quer um material onde você aprenda tudo sobre guitarra e tecnologia E você se liberte para aprender a tirar som para valer De qualquer equipamento, de qualquer marca, em qualquer situação Eu posso te ajudar muito Sou criador da metodologia Caminho do Timbre Esse material já atendeu milhares de alunos E ele é exatamente isso Uma autoescola do universo de guitarra e tecnologia Te ensina a tirar som de verdade De qualquer equipamento, de qualquer marca, em qualquer situação São mais de 18 módulos Grupo de suporte ao aluno No material didático, aula bônus e o acesso é vitalício E está em promoção também por tempo limitado Te vejo lá no Caminho do Timbre E te vejo aqui no próximo vídeo Um grande abraço